Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão de sangue ou de coração, não dá pra esquecer momentos que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Amigos, muito boa noite. Está começando mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio da Comercial Lagoa e Auto Mais. No programa da semana passada, contamos com uma participação no Lagoa Debate do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. Tínhamos tantos assuntos para abordar que uma hora se tornou num espaço diminuto para explorarmos tantas questões. E questões relevantes, questões importantes. Diante disso, propusemos, durante o programa mesmo de segunda-feira passada, darmos sequência nesta segunda-feira. Ou seja, o prefeito Gustavo Bonotto falar sobre aquilo que não foi possível no programa da semana passada. Tem uma série de questões, tem uma série de assuntos, alguns quentinhos saindo do forninho. O prefeito, prontamente se dispôs a falar e aqui está para participar do programa Lagoa Debate. Agradecemos, meu caro prefeito Gustavo, a sua disponibilidade, mesmo sabendo que sua agenda, a agenda de um prefeito, é concorridíssima. Muito boa noite. Boa noite, Ademar. Boa noite a toda a equipe da Lagoa TV, da Lagoa FM, especialmente a todos aqueles nossos ouvintes e espectadores. Na verdade, me sinto na obrigação, Ademar, é de agradecer o espaço aqui concedido deste programa, que já faz parte da programação semanal da nossa querida Lagoa Vermelha, pois o encaro como uma forma de podermos colocar em pauta alguns assuntos que estão em discussão e também trazer alguns detalhes de novos desdobramentos acerca da atuação da administração pública. Prefeito Gustavo, hoje, na primeira hora da tarde, o senhor teve reunião com a empresa Mate Construtora, que deve retomar as obras de pavimentação de 12 ruas de nossa cidade e a construção de uma nova avenida, presidente Vargas. Exatamente, Ademar. Nós tivemos hoje, semana passada, na terça-feira, nós nos encontramos com um dos gerentes da Mate Construtora, onde nós fizemos a cientificação dele, assim como fizemos na empresa Traçado, da Caixa Econômica Federal e também do Ministério das Cidades, através de ofício, nesses casos, colocando o parecer jurídico do município de Lagoa Vermelha, entendendo que, após os últimos desdobramentos judiciais, passando a valer a decisão de primeiro grau, ou seja, concedida pelo juiz de Lagoa Vermelha, deveriam ser as obras recomeçadas. Então, hoje, eles vieram para saber alguns detalhes, foi tratado, na verdade, mais especificamente detalhes técnicos acerca do projeto, como, por exemplo, a necessidade de reconstrução da base iniciada na Rua Valdomirio Nepomuceno, também o reestabelecimento do cronograma, para que esse cronograma possa ser submetido à Caixa Econômica Federal. Aqui vale a pena nós fazermos uma pausa e esclarecermos o passo a passo para a nossa comunidade, tendo em vista todo o atraso, assim como quando os nossos cidadãos vão construir uma casa com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é submetido um plano de trabalho, um cronograma de execução física e financeira. O nosso cronograma de execução física e financeira está desatualizado, tendo em vista os atrasos. Então, agora, nós definimos novas etapas, novos prazos, nós vamos submeter isso à Caixa Econômica Federal, estamos tentando agenda para quarta ou quinta-feira desta semana, ainda devemos ir à GIGOV, que é o departamento que trata de assuntos governamentais da Caixa Econômica Federal, para que possamos apresentar este novo cronograma, e esperamos que, assim que é aceito, nós emitiremos, então, a ordem de serviço para a retomada das obras do financiamento para o transporte, do PAC, da Presidente Vargas, como assim se chama. Então, colocando um passo a passo, agora já está sendo elaborado um aditivo ao contrato, que ele teve vencimento, e não foi renovado, pois havia esta indecisão judicial, agora ele está sendo retomado, um novo cronograma físico-financeiro está sendo elaborado, passa pela apreciação da Caixa Econômica Federal, após esta apreciação e ok da Caixa Econômica Federal, o município emite uma nova ordem de serviço, determinando o recomeço das obras. Nós, com uma perspectiva otimista, trabalhamos com uma ideia de 30 dias para que isso ocorra. No máximo 30 dias. Exatamente. Normalmente, em relação às outras obras, a Caixa tem sido rápida nessa análise, e acreditamos que esse, por ser um assunto já amplamente discutido com a instituição, e haver um interesse recíproco pelo retomado o mais rápido possível, dentro de 30 dias nós conseguiremos fazer todas essas etapas. É bom esclarecer à nossa população que as obras serão retomadas pela rua Valdomiro Nepomuceno, no bairro Hernani Dias de Moraes, quase Suzana. Depois serão dadas sequências às ruas ali, daquelas imediações, como era o cronograma inicial. Posteriormente, desloca-se para o bairro Alto Pedregal, onde haverá uma alteração. No bairro Alto Pedregal, havia a perspectiva de asfaltamento de 200 metros da rua Sargento Salvador Felício Bueno e Castro Alves. O trecho da rua Sargento Salvador Felício Bueno será executado pelo município. Por quê? A nossa intenção ali é fazer a pavimentação de toda a extensão, tendo em vistas a realização da Expo Lagoa no mês de maio. Então, dentro dos próximos dias, já devem iniciar as obras de drenagem, a marcação do leito da rua, e esta obra será feita pelo município. Ou seja, será suprimido o trecho do financiamento, justamente no intuito de acelerar o processo para que, quando a realização da Expo Lagoa, nós já tenhamos a infraestrutura pronta. E aí, depois da finalização destas obras que serão executadas pela MATE no bairro Hernanes Dias de Moraes, há previsão da Castro Alves, no bairro Alto Pedregal, que fazia emenda a este trecho da Salvador Felício Bueno. Posteriormente, vai-se para o bairro Gaúcha, onde provavelmente será executada a rua Freio Humberto. Só que aí depende também do andamento das obras por parte da Bripasa, que é a empresa que está realizando o serviço contratada pela Corsã, da instalação das redes de esgoto. Esse serviço está em pleno desenvolvimento, prefeito? Está sendo desenvolvido até onde nós temos... Lógico que não é uma obra que nós fiscalizamos, ela é uma fiscalização da Corsã, então eu não posso lhe dizer se o cronograma está dentro do previsto ou aquém daquilo que era estabelecido. Sabemos que o trabalho está andando, eu acredito que devem estar ocorrendo atrasos, porque na nossa conversa inicial, o planejamento da Bripasa era 500 metros a cada 60 dias, e acredito que está aquém disso, né? Então nós precisamos acertar essa cronologia entre a instalação das tubulações de esgoto e a revitalização da Avenida Presidente Vargas. Outra boa notícia, prefeito Gustavo, a reabertura da agência do IP de Lagoa Vermelha. Então, Ademar, este era uma pauta que já estava há bastante tempo, para ele ser sincero, houveram solicitações por esse esforço do município de todas as frentes, né? Nós tivemos uma cobrança da nossa base, dos vereadores do nosso partido, dos deputados da nossa base também, assim como do vereador Braulio Guedes, do deputado Santini, a senadora Ana Mélia, para ele ser bem franco, nós fomos assediados por todas as frentes para que fosse retomada. Para esclarecer aqui, na verdade, esse modus operante do IP, ele praticamente em todos os municípios do interior, hoje ele está funcionando com a cedência de funcionários dos municípios. Em Lagoa Vermelha, após a aposentadoria do Luiz, esse lugar estava vago, né? Nós tentamos, num primeiro momento, que o próprio Estado preenchesse a vaga, pois entendemos que lhe cabia essa questão, considerando o número de beneficiários que existem em nosso município e pelo nosso conhecimento de servidores de outras áreas do Estado que teriam condições de ser relotados. Buscamos a transferência de uma servidora da Secretaria de Educação para o IP, do qual não foi possível. Aí nos foi indicado que esse tipo de transferência de funcionários entre as áreas do Estado somente se fossem dos antigos funcionários da Caixa Econômica Estadual. Nós fomos atrás desses profissionais que ainda existem em Lagoa Vermelha. Não houve interesse dos mesmos em fazer a troca de local de trabalho, né? Então nós optamos por fazer a retomada através da cedência de um servidor do município, que deve agora estar em processo documental. Dentro de poucos dias, deverá ser efetuada esta cedência, que permitirá, então, a reabertura do posto de trabalho do IP no município de Lagoa Vermelha. Reabre imediatamente? E o servidor é necessário que ele faça um treinamento, que eu não sei lhe precisar quantos dias são, né? Então eu acredito que é feita a documentação de cedência. Após isso é necessário se fazer essa capacitação para então a abertura novamente do escritório do IP. Prefeito, o senhor manteve reunião com o presidente do SICOM. E nesse encontro foram alinhavadas algumas iniciativas importantes. Na verdade, excelentes tratativas, né? Nós nos encontramos com o presidente Walter já no ano passado. No entanto, era um período complicado para ambos, né? Como traduzindo no linguajar que conversamos, estava na época da safra dos móveis, né? Foi bastante difícil que nós consigamos. E foram duas audiências na semana passada, uma delas com o presidente Walter, o nosso secretário da indústria e comércio, João Paulo. E numa delas participaram os representantes do Senai de Passo Fundo, que respondem pela unidade de Lagoa Vermelha. E na outra, dois profissionais da UPF que coordenam o CETMOV, que é o Centro Tecnológico de Inovação da Indústria Moveleira, que também é instalado em Lagoa Vermelha. Primeiro, nós precisamos definir o que são cada estrutura. Então, a parceria para a instalação do Senai aqui foi do município, da Prefeitura de Lagoa Vermelha, do SICOM, do Senai, que instituiu a escola de capacitação do Senai no município de Lagoa Vermelha. Com vistas a, num primeiro momento, atender uma necessidade pelos menores aprendizes, que existe uma determinação legal, que 5% da mão de obra das indústrias, a partir de um determinado número de funcionários, seja obrigatoriamente de menores aprendizes. Então, essa escola do Senai vem justamente para cumprir esta obrigação junto ao Ministério do Trabalho, no entanto, com uma capacitação já voltada ao setor, ou seja, que fosse auxiliar na formação de mão de obra capacitada. Esta é a instituição do Senai. O CETMOV é um projeto mais recente, do qual fazem parte também Prefeitura Municipal, SICOM e Senai e UPF. O que ocorre? O governo do Estado desenvolveu um programa para incentivar a formação de centros tecnológicos de inovação. Um deles, um dos 10 centros do Estado, foi em Lagoa Vermelha, chama-se CETMOV, e trata-se da produção da tecnologia e inovação na área moveleira. Só para citar como exemplo, como é um projeto estadual, houve também, em Sarandi, por exemplo, está instalado o Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da área Têxtil. Este projeto tratava-se de recursos disponibilizados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Se não me falha a memória, me permita aqui algum erro, mas acredito que foi no ano de 2012 ou 2013. E o projeto de Lagoa Vermelha, encabeçado pela UPF, e tendo como parceiro todas essas áreas, foi contemplado, e com os recursos desse projeto, foram adquiridas máquinas que serviriam para compor um laboratório, que serviria tanto para a qualificação, quanto para o desenvolvimento da inovação tecnológica. No entanto, esse projeto foi executado, as máquinas estão em Lagoa Vermelha, duas delas nas dependências hoje do Senai e uma delas nas dependências da UPF, algumas sendo utilizadas pelo Senai e as outras precisando ainda ser incorporadas ao dia a dia, seja pelo estabelecimento de um plano de trabalho, de uma governança de todas essas entidades. Paralelo a isso, nós tivemos a proposição, durante o período eleitoral, da instalação da Escola do Fazer, cujo objetivo da Escola do Fazer era justamente permitir que o município de Lagoa Vermelha oferecesse capacitações, ou seja, treinamentos, na área profissionalizante. Não é o intuito competir com nenhuma dessas instituições, mas sim colocar diferentes cursos à disposição da nossa população. Juntando todas essas demandas, pois nós temos, de um lado, o Senai, que tem uma dificuldade pela manutenção da sua unidade em Lagoa Vermelha, pela baixa procura dos cursos, tendo essa necessidade do SETMOV, por agora construído o corpo, que, ou seja, foram adquiridas as máquinas, foi adquirida a infraestrutura, e, no entanto, falta a alma do projeto, o desenvolvimento do mesmo, tirá-lo do papel e fazer acontecer. Da mesma forma, aproveitando a estrutura aqui instalada do SENAC, que é voltada à qualificação para o ramo do comércio e prestação de serviços, nós reunimos todas essas demandas e vamos instrumentalizá-las a partir da Escola do Fazer, que, além de colaborar... Perdão. Sendo o mais claro possível, subsidiar partes dos cursos realizados pelo Senai, pelo SENAC, e ajudar no desenvolvimento da qualificação e inovação tecnológica pelo SETMOV, ela também vai vir a oferecer cursos de curta duração, no sentido de apoiar o empreendedorismo. Inicialmente, além dos cursos dessas unidades parceiras que já estão sendo instaladas, nós iremos desenvolver os cursos de empreendedorismo com fulcro para jovens e adolescentes que estão no ensino médio ou estão cursando uma faculdade, cujo objetivo é, através de encontros regulares e visitas técnicas, possibilitar que eles desenvolvam um plano de negócios, desde a identificação do perfil do empreendedor, de quem vier a participar, até uma oficina de geração de ideias, ou seja, de identificação de oportunidades, e, a partir de então, utilizando a metodologia do SEBRAE, fazer o desenvolvimento de um plano de negócios, que envolve plano de marketing, plano operacional, pesquisa de mercado, ou seja, é para colocar no papel ideias de futuros negócios. Esse seria um módulo. O outro módulo seria para aqueles que já têm o seu empreendimento, ou seja, aqueles que já têm o seu pequeno negócio, ou até mesmo grande, mas, no entanto, ainda não têm a definição clara, por exemplo, de quais são os seus clientes, quais são os seus fornecedores, qual é a sua definição de custo de preço, sua estratégia de mercado, estratégia de marketing. E nós acreditamos que, através disso, Andemar, nós vamos colaborar para um fortalecimento e até uma ampliação da matriz produtiva da Lagoa Vermelha. O nosso objetivo é, através da capacitação, poder provocar novas iniciativas. Como que nós vamos fazer isso? É lógico que a base é para manter aquilo que já tem, ou seja, a busca pela manutenção da escola do Senai é para qualificar a mão de obra do setor moveleiro, ou até mesmo incentivar quem hoje trabalha de empregado, por exemplo, ao fazer o curso de marcenaria básica, poderá vir a empreender no ramo de móveis sob medida, por exemplo, ou até mesmo, com certeza, poderá ser um montador de móveis em síntese, o conhecimento ali adquirido, como o educando vai utilizar, não tem limites, seria apenas um start. Da mesma forma com o Senac, onde os cursos base seriam na parte de atendimento ao cliente, na parte de vendas. No entanto, também é o nosso interesse, através dessas parcerias, fomentar novas iniciativas. Por exemplo, com o Senai, nós queremos trazer um laboratório de robótica, cujo objetivo é colocar as crianças, a partir de 13 anos, ou seja, aquelas que estão no nono ano do ensino fundamental da rede municipal, a fazer oficinas de robótica. Então, o Senai será nosso parceiro nesse sentido. Com o Senac, nós vamos conseguir, por exemplo, oferecer uma capacitação no desenvolvimento de aplicativos para celulares, que, querendo ou não, hoje, mostra-se um negócio sem fronteiras. Nós temos cada vez mais a necessidade de consumir serviços que nós sequer imaginávamos que um dia iríamos precisar a questão de anos atrás. Outra ferramenta que vai ser possível através de uma parceria com o Senac é oferecimento de cursos de e-commerce, onde a ideia, até no dia 5 de abril, já está marcada a realização de uma palestra que envolve também a parceria do Sebrae, para que nós possamos incentivar os nossos comerciantes, ou até mesmo aqueles que hoje não têm ou não participam deste ramo de negócios, virem a empreender. Então, vamos tentar cada vez mais inovar, buscar uma inovação através do incentivo pela capacitação. Acredito que será uma marca bastante importante, Adhemar. Esse esforço ainda demora um tempo para ser tirado do papel, mas acredito ter a convicção que antes do primeiro semestre de 2018 nós já vamos ter por completo esta estrutura. É lógico que o primeiro passo, a exemplo do que estamos fazendo com o Centro de Treinamento para Agricultores, estamos fazendo com a Escola do Fazer, buscando atender, assim, os três principais ramos da economia, que são indústria, comércio e agricultura. E o objetivo por trás disso é o entendimento de que o município pode trabalhar para fortalecer a economia através da capacitação, pois, desta forma, talvez seja a mais barata, mas, no entanto, que vai nos permitir, de certa forma, colher frutos no médio e longo prazo que nós ainda não temos como mensurar. Então, são coisas que estão saindo do forno. Semana passada, nós tivemos as duas reuniões com o Senai e o Setimov, quero aqui agradecer a parceria do Walter, enquanto representante do SICOM, que nos ajudou e muito para que nós pudéssemos aproximar a expectativa dessas entidades, da realidade do município, aquilo que nós podemos fazer, porque aqui não estamos falando de uma estrutura tão pomposa, na verdade é um programa bastante enxuto, contando muito com parcerias e, na verdade, a real demanda das indústrias. Também não adianta nós provocarmos toda uma discussão e uma oferta de qualificação que não seja condizente com a demanda do dia a dia. E acredito que, com a participação de todos esses entes envolvidos, a gente vai conseguir fazer algo bastante factível e próximo da realidade dos nossos empresários locais. Acabei esquecendo de mencionar, porque faz mais tempo que conversamos, mas em relação à parceria com o SENAC, o CIN de Lojas, é um grande parceiro nosso e também tem passado como um agente integrante dessas discussões de políticas públicas. Prefeito Gustavo, o município entabula conversações no sentido de viabilizar com a UPF, na condição de parceira, um projeto que visa o aproveitamento da mão de obra prisional. Exatamente, Ademar. Para ser mais franco, nós iniciamos essa conversa através de uma demanda, de uma proposição do Ministério Público. Nós fomos procurados pelo promotor Felipe Barcelos e apresentou ao município de Lagoa Vermelha, Caseiros, Ibiraiaras e Capão Bonito, o presídio. Nós fizemos uma visita, se não me falha a memória, em abril ou maio de 2017, ao presídio estadual de Lagoa Vermelha, onde nós deparamos com uma situação bastante precária, Ademar, para ser sincero, uma superlotação, uma dificuldade de colocação da mão de obra, tanto do sistema fechado quanto do sistema aberto. Participou dessa reunião também a Dona Helena Argenta, que é então presidente do Conselho Comunitário do Sistema Prisional, onde nos foi apresentada como sugestão a possibilidade de vir utilizar essa mão de obra no nosso município. De imediato, nós já desencadeamos a retomada do convênio com a SUSEP para a utilização dos apenados do semiaberto na Secretaria Municipal de Obras e Viação. Temos cinco, iniciaram cinco apenados, isso no mês de novembro, agora estamos com dois, que possivelmente sejam repostos essa semana, completando o grupo de cinco, cujo objetivo é atuar nas demandas do programa Somos Todos Lagoa. Encaminhamos também, a partir desta primeira conversa, o convênio do ACODESA, fizemos a sugestão ao seu presidente, o Dengar Bertoldi, que encaminhasse a documentação necessária. E agora, dia 22 de março, acredito que iremos a Porto Alegre assinar o convênio da CODESA para com a SUSEP para a utilização da mão de obra dos apenados. No entanto, a retomada de uma fábrica, exemplo da que existiu antigamente, que era uma fábrica de tubos, nós tivemos a ideia de fazer a fabricação, na verdade, do paver, que é aquele bloco de concreto utilizado para fazer pavimento. E a mesma infraestrutura que é necessária para fazer o bloco de concreto, o paver, ela também é a que faz o meio-fio, que faz aquele bloco de concreto utilizado para a construção e a telha de concreto. No entanto, existe um universo de máquinas e sistemas de produção disponíveis. E no intuito de fazer algo que fosse viável ao município, considerando que requer um investimento significativo na instalação desta planta, nós encomendamos, nós fizemos uma parceria com a empresa Júnior de Administração, Economia e Ciências Contábeis da UPF, a FEAC. Iniciamos a conversa aqui com o diretor Adriano, depois fomos até a Passo Fundo, firmamos o contrato e a mesma desenvolveu um plano de negócios, que é aquilo que nós comentávamos que queremos fazer a capacitação para que a nossa população possa fazer através da Escola do Fazer. Mas eles nos desenvolveram esse plano de negócios e na sexta-feira passada vieram nos apresentar o resultado do trabalho. Eu fiquei extremamente satisfeito, confesso que isso demorou, nós fizemos a assinatura do contrato com a FEAC, com a empresa Júnior, lá em outubro, novembro, e estava bastante ansioso pelos dados, mas valeu a pena a espera porque foi uma pesquisa de mercado bastante concisa e que nos forneceu informações extremamente pertinentes. É um projeto que é extremamente viável, ele conseguiria no médio prazo, médio prazo que eu digo cinco anos, ter um retorno do investimento considerando uma demanda de 23 mil metros quadrados, que é aproximadamente a área não pavimentada de Lagoa Vermelha, geraria uma economia aos cofres públicos de aproximadamente mais de um milhão de reais. Então, além de pagar o investimento, também nos possibilitaria uma redução, uma economia. Lógico que os dados eu não tenho todos de cabeça aqui com a grande certeza. É lógico que o projeto também ficou bastante completo, ou seja, a proposição feita foi de uma empresa automatizada com maquinário de ponta, e é possível a partir de agora fazer algumas adequações à nossa realidade para que possamos implementar esse projeto. Ele teria no orçamento, que na verdade é uma estimativa realizada pela empresa Júnior, de quase um milhão e duzentos mil reais, o que estaria fora do nosso alcance nesse primeiro momento, considerando que é um volume bastante grande de recursos. É lógico que com algumas adaptações, com a utilização de algumas coisas que a prefeitura já possui, nós vamos conseguir reduzir esse custo aqui, que é o nosso trabalho a partir de agora, tentar trazer para o investimento de no máximo quatrocentos mil reais, que aí nós temos condições de começar a execução ainda no ano de 2018. Mas é algo, Ademar, só para explicar a importância disso, de onde surgiu, lógico que primeiro foi uma demanda do promotor Felipe, mas por exteriormente nós vislumbramos uma possibilidade de economia. Um metro quadrado hoje de pavimentação, com drenagem, com base, pela tabela SINAP, que é aquilo que é um preço de referência para obras de engenharia, estaria em torno de 130 reais. Quando nós começamos a fazer a rua Ulisses Bueno de Almeida, que foi uma das demandas do programa Somos Todos Lagoa, no bairro Hernani Dias de Moraes, nós já modificamos, ao invés de licitar a obra inteira, nós compramos separadamente os materiais, ou seja, compramos a Brita Graduada, o rachão, as redes de captação, a tubulação, a mão de obra para a colocação. Conseguimos, com isso, executar a obra a um custo de 76 reais um metro quadrado, o que corresponde a uma significativa alteração. E ser executado esse projeto da fábrica de artefatos de concreto e utilização da mão de obra penada, tanto para a produção quanto para a colocação do meio fio, desculpa, com a colocação da pavimentação, a nossa estimativa é que nós vamos poder chegar a um custo de 46 a 49 reais um metro quadrado, reduzindo a quase um terço a estimativa do preço de referência. O que isso significa? Se nós tínhamos condições de executar num primeiro momento menos de 20 mil metros quadrados de pavimentação, isso poderá nos aumentar essa possibilidade tentando reduzir ao máximo a área não pavimentar de Lagoa Vermelha que hoje é de aproximadamente 23 quilômetros, de 23 mil metros quadrados, daí variando conforme a largura de cada rua. Isso seria importante por quê? Vamos imaginar que mesmo conclusa a pavimentação das áreas que hoje não possuem pavimentação, nós temos, Lagoa Vermelha tem 111 quilômetros de rua, 23 deles não tem pavimentação e drenagem, esta é a prioridade. No entanto, nós temos cerca de 47 quilômetros que são com calçamento de pedra basalto, muitos deles com pedra irregular, já numa situação bastante precária. Se nós conseguíssemos reduzir esse custo, a possibilidade ou a capacidade instalada dessa indústria, ela poderia vir a atuar na substituição desse material, trazendo uma qualidade maior à nossa pavimentação de Lagoa Vermelha. Então, não é um projeto de curto prazo, não é algo que vai ser trazer todos os retornos dentro de um mandato político, mas, no entanto, acredito que nós ainda vamos, num primeiro momento, adequar o projeto à nossa realidade, discutir abertamente com a comunidade, e, se for do entendimento de que é necessário, de que é possível, eu gostaria muito de executar este projeto, pois, acredito que quem sairá ganhando são os cidadãos laguenses, porque, a partir do momento que nós internalizarmos essa produção, fazendo o projeto rodar, estamos falando de uma redução de custos de praticamente dois terços quando se trata de pavimentação. E não são só as ruas que não têm pavimentação. Muitas das nossas ruas que hoje são pavimentadas, principalmente com calçamento, ou até mesmo muito asfalto precário que nós temos nas nossas vias, poderiam vir a ser substituídos por um material de mão de obra. Deixe-me explicar o porquê do paver, Ademar. Eu me comprometi contigo de não emendar uma fala e não parar mais, mas é que faz parte do contexto. Logo que assumimos, nós nos deparamos das obras que vamos fazer. Vamos fazer com basalto, com asfalto ou com paver. Então, o basalto, de certa forma, se nós tivéssemos uma garantia da qualidade do material a ser fornecido, que nós temos exigido dos nossos fornecedores, ele é uma opção viável, sim. No entanto, ela é menos, como é que eu posso dizer, uma manutenção mais difícil, uma vida útil menor. Vou citar aqui como exemplo o bairro Colina da Lagoa. Só no nosso mandato, as principais vias já passaram por duas ou três manutenções e apresentam uma qualidade muito ruim, o que é difícil. E se você for reparar, a Lagoa Vermelha está cheia de exemplos de calçamento de basalto que acaba dando transtorno aos moradores. O asfalto é o preço mais caro para a instalação. Aí nós temos que diferenciar o que é o asfalto a quente e o que é o asfalto a frio. Asfalto a quente normalmente contratado de obras terceirizadas, como esta é o do PAC, é o preço mais caro. No entanto, apresenta uma vida útil razoável. No entanto, a manutenção do mesmo é de difícil execução e ela é bastante cara. Para você ter uma ideia, a nossa manutenção, a nossa operação tapa-buracos utilizando asfalto a quente, pois a nossa usina asfáltica ainda não está podendo ser utilizada em vistas da inexistência de licenciamento ambiental que estamos providenciando. Acredito que até o mês abril teremos a liberação para operar com a mesma. Fica em torno de R$ 70,00 o metro quadrado. Lembra que eu lhe comentei que um metro de paver com base, drenagem e o calçamento completo, nós conseguimos executar R$ 76,00. Então, estamos falando de uma manutenção que custa praticamente a instalação de um metro de calçamento novo. Além disso, vem a questão ambiental pela permeabilidade e, comparado com o calçamento, tem uma condição de tráfegabilidade melhor. Muitas vezes, a gente... Até essa foi uma posição do setor técnico da prefeitura que nós acabamos acatando, porque a primeira impressão que a gente tem é pelo asfalto. É lógico que nós vamos fazer algumas vias de asfalto, mas o paver acaba sendo uma solução técnica mais adequada para inúmeros casos dentro do município. E na execução desse projeto, que hoje nós temos um detalhamento com um trabalho muito bem feito pela empresa júnior de administração contábeis e economia da UPF, nos demonstrando com números a viabilidade do investimento e agora passa a ser o nosso desafio a incorporação desta responsabilidade e possível execução desse projeto. Prefeito Gustavo, o município está lançando o gabinete da segurança? Na verdade, trata-se de uma reformulação, né, Demar, fala em sanitário que o gabinete integrado de segurança pública, ele já existiu e durante muitos anos passou sem movimentação, sem utilização, né? Por um processo de desativação. Exatamente. E aí, então, nossa ideia foi retomá-lo, nós tivemos uma reunião ainda no ano passado. Ele ganhou um novo formato? Ganhou um novo formato para ficar de acordo com o SIM. O SIM, eu não me lembro se nós já comentamos ou não, mas o secretário João Paulo tenho certeza que já se manifestou, é o programa de segurança integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde uma das ações dentro do SIM é a formulação no município do gabinete integrado de segurança pública. O que é o gabinete? Na verdade, reúne os principais órgãos relacionados à área e trata de ações estratégicas em relação à promoção da segurança pública no município. É ele, Ademar, que vai nos permitir, por exemplo, a retomada dos convênios com o Concepro e GAP, que no ano de 2017 não foi possível em virtude da entrada em vigor da Lei 13.019, que regulamenta o repasse de recursos da administração pública para entidades sem fins lucrativos, com o advento do SIM é possível com a criação do GAP, desculpa, com o Gabinete de Segurança Integrada. Da mesma forma, algumas demandas que já foram discutidas em outras oportunidades e eu faço questão de poder implementá-las em nosso governo, trata-se da política de promoção à segurança da mulher contra a violência doméstica, onde nos foi demandada pela polícia civil e referendada pelos demais órgãos a necessidade de uma estrutura de acolhimento. muitas vezes ocorre, por exemplo, uma mulher é denunciante, ela vai fazer uma acusação dentro da popularmente conhecida Maria da Penha e ela acaba tendo que retornar à casa onde está o agressor. Não cabe a nós, Lagoa Vermelha, ter a mesma iniciativa que outras localidades que possuem uma casa de abrigo, mas o nosso intuito é poder promover uma rede onde nós possamos, através de parcerias, colaborar para que essas mulheres e seus dependentes, seus filhos, possam ficar abrigados ao menos durante um determinado período de tempo em segurança até que a situação seja contornada. Da mesma forma, ações integradas no combate ao abgeato, que além do policiamento intensivo, além da parte de inteligência para desmontelar as quadrilhas, também é possível ter uma ação coordenada juntamente com a vigilância sanitária para impedir a comercialização dos frutos do abgeato, além de uma participação hoje na reunião pela manhã que foi feita, segundo o que me passou o secretário João Paulo, ficou também uma possibilidade pela execução do vídeo monitoramento por parte de um órgão coordenado pelo gabinete, que foi, na verdade, dos municípios que nós visitamos, as ações com melhores resultados foram executadas por entidades da sociedade civil, lógico, com repasse de recursos públicos, mas coordenadas por um órgão semelhante a este. Então, acredito que a sua efetivação e a sua retomada vem com grandes promessas de resultados. No entanto, vale lembrar que esse gabinete já existiu. Então, o verdadeiro desafio é implementá-lo e fazê-lo permanecer atuando. Nesse sentido que eu vou com bastante cautela, fico muito feliz pela reformulação, já de acordo, atendendo às normas do sim, mas, no entanto, acredito que o grande esforço mesmo é pela manutenção das discussões, dos encontros, buscando fortalecer as ações para a promoção da segurança pública. Prefeito Gustavo, com relação ao Hospital São Paulo, surgiu alguma novidade nos últimos dias? A partir de segunda-feira da semana passada, quando comentamos aqui no programa Lagoa Debate... O que nós tivemos a partir de segunda-feira, que foi a última vez que nós conversamos, foi a concretização daquilo que era uma possibilidade. Então, o município, de fato, instaurará uma tomada de contas especial, explicando aos nossos munícipes do que se trata, na verdade, é uma auditoria. Inicialmente, a tomada de contas especial, ela serve para a verificação da aplicação de um recurso específico, que, no caso do município de Lagoa Vermelha, seria o repasse mensal. No entanto, ela terá um caráter mais amplo, já com a anuência do hospital, vale aqui mencionar que foi comentado isso com a Fundação Araucária e a mesma se predispôs a estender as possibilidades dessa tomada de contas especial, que nós queríamos saber exatamente a questão de faturamento, o quanto entrou, o quanto saiu, qual é o balanço dos últimos 12 meses. Esse trabalho de tomadas de contas especial, ele será coordenado pelo controle interno, que é um órgão da Prefeitura Municipal, cuja responsabilidade é atuar como um braço do Tribunal de Contas dentro do município, tanto para as ações do gestor público do executivo quanto do legislativo e também das entidades que são parceiras na execução de tarefas através de delegações ou convênios executados. Aí a competência de poder atuar junto ao Hospital São Paulo. E está pactuado mesmo que verbalmente um acompanhamento por parte da Comissão Pro Hospital, que já estava se organizando para a realização de uma auditoria. No entanto, a gente entende que essas pessoas têm suas atribuações do dia a dia, o que acaba dificultando aquele trabalho braçal mesmo, aquele trabalho de levantamento de dados. Então, o que foi o combinado? A execução e a coordenação dos trabalhadores ficará a cargo do controle interno do município, que pode se utilizar de qualquer servidor. Eles são hoje um membro efetivo da Unidade Central de Controle Interno, que é o Agenor Vilarino, mais três órgãos setoriais, mais o representante da Câmara de Vereadores, e eles podem utilizar as demais estruturas como contadores, procuradoria jurídica, o que entenderem, e, além disso, terão o apoio dessas pessoas da Comissão Pro Saúde, que poderão auxiliar tanto naquilo que buscar, quanto no acompanhamento do trabalho a ser realizado. Estou bastante esperançoso, acredito que o momento é oportuno, lembrando que já é a segunda auditoria que nós vamos realizar no Hospital São Paulo, e que nós pretendemos, a partir de então, ter uma visão mais clara do que de fato acontece e porta dentro do hospital, para que possamos, a partir dessas informações, nortear as nossas ações, representando o município de Lago Vermelho. Aliás, o Hospital São Paulo é um problema recorrente, não é mesmo, prefeito Gustavo? A grande maioria não sabe, mas o senhor realizou inúmeras tentativas nos bastidores na busca de uma saída para esse problema do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Dentre essas ações, convite a outros hospitais para assumir o de Lagoa Vermelha. Muitas pessoas... A ideia do hospital escola. Exatamente. Me desculpe, muitas pessoas nos dão essa sugestão, às vezes quando eu digo mas eu já tentei, as pessoas dizem como é que eu não sabia? Mas então, o que aconteceu? Aquela negociação que ocorreu em janeiro de 2017 chegou em determinado momento que nós, num misto de amor e ódio com o hospital, eles dizem, não, do jeito que está eu não fico, segundo a Fundação Oralcária, então eu vou buscar um novo parceiro. Tem anuência para arrendar ou vender o hospital? Se encontrar alguém, estamos à disposição. E com esse respaldo e com uma proposta, digamos assim, não financeira, mas uma apresentação dos dados que daí nós tínhamos da auditoria e também de dados internos da Fundação, nós visitamos, por exemplo, o Hospital da Cidade de Passo Fundo. Falamos com o diretor dele, o Lucinei, no mínimo umas quatro vezes. Foram quatro nãos concisos. Num primeiro momento, sempre aquela expectativa, mas tente se acertar, se não dá. Na verdade, o Hospital São Paulo, o Hospital da Cidade se propunha a fazer um convênio com o hospital, ou seja, também era mais dinheiro para a prestação de serviços que não nos servia e aí até estava disposto a fazer um contrato de gestão, digamos assim, mas onde, na verdade, eram mais recursos que eram necessários sem a efetiva instalação do mesmo. Nosso entendimento sempre foi que uma dessas instituições de Passo Fundo teria muito êxito em Lagoa Vermelha porque utilizaria a estrutura de Lagoa Vermelha como um filtro, porque os hospitais de Passo Fundo também estão lotados, as emergências também estão sobrecarregadas, existe uma dificuldade. O Hospital São Vicente de Paulo, na verdade, a nossa conversa foi mais além. Nós chegamos a... Daí já não me recordo o número de vezes, mas foi mais do que quatro, lá com o diretor Hilário, com o diretor técnico Júlio Stobbe, apresentamos formalmente a situação, fomos acompanhados dos demais municípios que têm o Hospital São Paulo como referência, Ibiraiaras, Caseiros, Capão Bonito e Lagoa Vermelha. fomos em conjunto lá, a Lagoa Vermelha foi sozinha algumas vezes, depois pediu ajuda, os prefeitos acabaram me ajudando. Houve, para lhe ser sincero, eu tinha uma certa esperança de que eles pudessem vir assumir, e em resumo dos casos, o Hospital São Vicente, ele nos disse que havia feito aquele investimento no IOT, como é de conhecimento público, havia feito um investimento bastante grande, que a prioridade era retomar, organizar a casa antes de qualquer coisa e que não teriam disponibilidade para investimento e que assumir o hospital também não era seu interesse pela necessidade de concentração de esforços nessas duas áreas. Infelizmente, pois no nosso entendimento, como comentei, Lagoa Vermelha poderia servir como um filtro. também conversamos com o hospital de Juiz, um dos hospitais de Juiz, que estava expandindo, e aí foi o nosso interesse de procurar, ali orientado pela senadora Anamélia, cujo seu chefe de gabinete, Marco Aurélio, foi presidente do hospital. Na verdade, eles vieram até Lagoa Vermelha fazer uma vistoria e, mais uma vez, entenderam que não era possível fazer essa expansão a tão longa distância, digamos assim, pois ficava muito longe da sua base e tratava-se de um investimento bastante grande. Foi o único que chegou a falar em números. A Fundação Araucária nos apresentou uma avaliação do seu prédio de 14 milhões e 400 mil, se não me engano, de toda a estrutura. E essa comissão que veio do hospital de Juiz em loco acabou corroborando, dizendo que, de fato, lógico, que uma negociação sempre vai trazer o preço para baixo, mas que a Fundação Araucária não estaria tão longa longe do valor a ser considerado. Eu estive também no Instituto Santê, no município de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, onde esse instituto, eu fiquei sabendo que eles estavam em tratativas com o Hospital de Campos Novos. O Hospital de Campos Novos era municipal, à beira da falência, e esse instituto estava prestes a assumir Campos Novos. Então, eu fui, vocês estão em Campos Novos, estão perto de Lagoa Vermelha, lá em São Miguel do Oeste, eles administram um hospital mantido pelo Estado de Santa Catarina, coisa de todas as estruturas e organização de saúde que eu vi, um dos sistemas que eu mais me apaixonei foi aquele, o Estado mantém um hospital 100% SUS voltado a essas especialidades. Então, é um hospital exclusivo para consultas, operações e internações em especialidades, um recurso de quase 4 milhões por mês que eles lá administravam, muito bem sucedida. Essa instituição, que na verdade é uma instituição filantrópica especializada em gestão de hospitais, também analisou os dados e, infelizmente, também teve um parecer contrário da sua diretoria por assumir o Hospital São Paulo. Estive oferecendo ao grupo Taquini, que gerencia o evento Gonçalves e que também tem uma participação muito grande, não é de sua propriedade, mas opera muitas das suas atuações no Hospital de Iguaporé, onde também houve uma apresentação dos números e ali foi mais contundente ainda ou não, dizendo que o Lagoa Vermelha iria passar por uma situação ainda mais difícil em saúde, também houve a rejeição. Estivemos também conversando, ou na verdade por tratativas, não conseguimos uma audiência pessoalmente, mas fomos recomendados pelo deputado Santini com o Hospital Mãe de Deus, remetemos algumas informações e também não foi possível qualquer avanço em relação à sua organização. E a partir disso, na verdade, foi uma das coisas que nos levou a aproximar cada vez mais as conversas com a Fundação Araucária e buscar o entendimento com a mesma, considerando que muitas pessoas também, aproveitar para esclarecer, muitas pessoas dizem por que o município não assume? É extremamente inviável, demorando essa hipótese, ela tem que ser descartada até o último momento, o que virá a ocorrer, sendo bem franco, é que se o Hospital São Paulo vier a fechar as portas, o que o município deverá vir a fazer, até por uma obrigação constitucional, que inclusive nós tivemos a conversa com o promotor público dessa área, será a manutenção do plantão 24 horas, mas daí sem a possibilidade de internação. Então, o hospital, por si só, o município não tem condições de manter, não existe essa possibilidade, mas vamos pensar que numa eventualidade de fechamento das portas, que é o que nós trabalhávamos, nós chegamos a nos preparar para que, fechadas as portas do Hospital São Paulo, nós tivéssemos condições de oferecer, no mínimo, o plantão 24 horas, utilizando a estrutura do hospital, através de uma intervenção parcial, para atender as necessidades da população. Aliás, com relação ao plantão 24 horas, urgência e emergência, também existe um problema sério. Não se consegue quase médico para trabalhar no plantão 24 horas. Existe, também foi um dos pontos de discussão muito grande que nós enfrentamos com a Fundação Araucária. Eu citaria um exemplo que o senhor nos confidenciou, convidou uma médica para vir trabalhar em Lagoa Vermelha. Ela trabalha em uma determinada cidade. Vou traduzir toda a história, só sei citar nomes, mas nos bastidores posso até dizer quem é. O que ocorreu? Quando nós nos deparamos com os números da Fundação Araucária, nós vimos que havia uma terceirização. Ou seja, a contratação dos médicos do plantão 24 horas é de uma empresa terceirizada. Mas, poxa, se você é uma instituição filantrópica, ou seja, você tem benefícios para a contratação de pessoa, por que você vai terceirizar? Isso trata-se de um custo a mais e que pode vir a ser reduzido. Na época, era o Valdir de Laim, o nosso negociador, digamos assim, com quem nós tratávamos. Ele disse, perfeito, eu concordo contigo. Eu concordo contigo e está aqui, me fecha o plantão 24 horas. Me fecha que ele diz, acho os nomes para fazer o plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eu abro mão desta empresa e nós vamos passar a contratar. Ele disse, o que ocorria antes é que quando era nosso cargo acabavam faltando médicos e nós não tínhamos como repor. Aí eu, na época, cheio de iniciativa e esperança, conversei com alguns médicos amigos meus, que primeiro, outra coisa que pode gerar suspeito, o valor da hora médico do Lagoa Vermelha do plantão. Ele chega a ser, Ademar, 30, 35% maior do que o município de Ibiraiaras, por exemplo. Aí eu fui conversar com alguns médicos que eram de meu conhecimento, disse, poxa, você não tem interesse em atender o plantão. Quase o dobro em relação a tapejara? Não chega o dobro, não chega o dobro, mas é. Próximo. Próximo disso. O plantão de Lagoa tem interesse de fazer? De forma alguma. De forma alguma. Digo, tá, mas qual é a diferença? Vai ganhar quase o dobro? Vamos colocar assim em relação aos outros municípios? Não. O plantão de Lagoa é extremamente diferenciado. É uma demanda, é uma sobrecarga de trabalho. Muita pressão. Muita pressão comparado com municípios, por exemplo, Caseiros e Biraiaras, que acaba não tendo uma demanda tão grande de serviço assim. E foram inúmeros, Ademar, eu não sei precisar o número, mas aqueles que eu tinha relação, acabei conversando. Existe também uma história, Ademar, que aí eu não pude verificar a fundo, mas que de quando não era com esta global, existia um médico que era responsável pelo mesmo, e aí existia um... Como é que eu posso colocar de uma forma, de uma forma correta que um protecionismo, digamos assim, é meu e você não entra. Entendeu? Digamos, não havia abertura, porque uma das pessoas que me ventei disse, não, eu trabalhei em tal época, mas, ó, era difícil, fulano e tal, era só os piores horários, não havia uma parceria e tal. Corporativismo. Um corporativismo. Esse médico até já nem está mais na Lagoa Vermelha, de se fazer, mas eu ouvi esse comentário que existia. Eu acredito que tem como reduzir esse custo, que é o que o Sajin comentou, eu concordo plenamente, existe como, quando cobramos da Fundação Araucária, foi uma das coisas que eles ficaram de providenciar, no entanto, não tivemos a continuidade de um diretor. A mesma coisa ocorre em relação à contratação dos anestesistas, por exemplo, é um valor extremamente considerável, nós acabamos tentando também, Ademar, entrar em contato com empresas e pessoas, e para lhe dizer a verdade, é difícil, não é, é uma área que existe um corporativismo, para ser sincero, que tem um protecionismo, e isso acaba elevando o preço. Conversei muito com o doutor José Mário a respeito, o José Mário disse que, de fato, talvez conseguiria reduzir o custo, mas que era para ir com calma, que não é do dia para a noite que se constrói isso, mas que existem, sim, médicos em Lagoa Vermelha que estão dispostos, mas que, de fato, não há uma gama tão grande que permita. E daí, se for perguntar, porque era uma das minhas indignações, mas por que o plantão de Lagoa é complicado? Recai, que nem eu lhe comentei no programa de segunda-feira passada, é um círculo vicioso. Por não conseguir dar a atenção básica da forma como é necessário, o plantão acaba sendo sobrecarregado. Só que, para manter o hospital como um todo, a gente acaba gastando um recurso bastante substancial que nos impede de ter uma melhoria mais efetiva e rápida no sistema de atenção básica. Aí, você pode se perguntar, mas aí não há o que fazer? Não, temos o que construir. Passos firmes, mas realísticos, melhorar a saúde básica, seja através da expansão com a construção de novas unidades, a exemplo do que estamos fazendo com o bairro Oliveira, vamos fazer, comentei, a nova estrutura para o bairro Nossa Senhora Consoladora, a questão do programa de saúde integrativa, clínica de saúde que nós pretendemos que são práticas integrativas que visam a ser um tratamento com vistas a diminuir a demanda para o médico, são atividades grupais como hidroginástica, como pilates, que venham a proporcionar uma melhora de saúde, sem a necessidade de consulta médica, ou posterior, a mesma, com encaminhamento, o agendamento de consultas também vem nesse sentido, e acredito que um horizonte, digamos assim, satisfazer por completo colocar a saúde como se merece a nossa população vai ser muito difícil, a menos que o senhor levantou alguns nomes como sugestão para ocupar a direção do hospital. Na reunião, essa questão do diretor Ademar não é nova, lá quando nós começamos a negociar, o Valdir já colocou o cargo dele à disposição, e se acharem que eu não sou competente e que eu não posso, arrume outro, e digam, e aí na época nós também não tínhamos, estávamos no início da administração, é complicado você fazer uma recomendação a um determinado posto, e aí depois veio o Marcante, nós entendemos, não, o Marcante, por mais que ele tenha uma ligação grande com a Fundação Orocaria, mostrou que consegue gerenciar e tem, acaba que o Marcante também tem outros projetos na vida pessoal dele, que acabaram não dando a exclusividade para o Hospital São Paulo, e acabaram posteriormente fazendo o pedir para trocar de lugar, a vinda do Sajim foi algo que nós recebemos com muito entusiasmo, porque tratava-se de uma pessoa técnica, de uma pessoa escolhida a dedo, digamos assim, conhecedora do meio, conhecedora do meio, e infelizmente veio o ocorrido, e daí nós achamos por bem não nos isentarmos mais, nós não condicionamos para que a Fundação Orocaria colocasse ou não, mas nós fizemos algumas sugestões de nomes que nós acreditamos que poderiam vir a contribuir, para revelar o prefeito, sem problema algum, nós citamos, por exemplo, o nome do seu Ovidio, que foi presidente da APAI, quero aqui relacionar o Demar, que não conversei com essas pessoas, então não houve uma tratativa com as mesmas, foi apenas no sentido de que a Fundação Orocaria procurasse essas pessoas para conversar, do Ovidio, que foi diretor da APAI, acredito que teria condições, também chegou a sugestão do senhor Gilberto Jabueschi, também a... Que se aposentou da Caixa. Foi o que ouvimos falar, não conversamos com o mesmo, daqui a pouco a gente está dando um balão do tamanho do mundo aqui, mas eu acho que naquele momento foi importante fazer essas sugestões, nomes de Lagoa Vermelha, eu reforço, Ademar, quem tiver sugestões que leve até a Fundação, nós nos responsabilizamos por cobrar o compromisso que eles assumiram de abrir as portas para alguém de Lagoa Vermelha, que eu acho que seria algo importante. Eu acho que o administrador do hospital teria que ser de Lagoa Vermelha, teria que ser alguém a partidário, como esses nomes são, quero aqui deixar bem claro... E com autonomia, prefeito. Com autonomia. Com absoluta autonomia. Eu acho que o passo a ser construído, que talvez fosse uma das coisas que o Sajin conseguiria fazer num determinado período de tempo e que esse novo gestor vai ter que ter essas condições, é a separação completa da contabilidade do hospital, porque existem formas de você rastrear mesmo ela sendo ligada a uma contabilidade só. Existe essa possibilidade. No entanto, para fins de transparência, para fins de melhor identificação de um diagnóstico rapidamente, seria interessante. E eu acho que Lagoa Vermelha tem condições, nos falta, às vezes, talvez a pessoa esteja na nossa frente e nós não estejamos nos dando conta. Mas eu reforço que acredito que essa pessoa deveria ser daqui. Nada contra pessoas que vêm de fora, pelo contrário, acho que tendo condições também teriam. Mas, infelizmente, o Hospital São Paulo já sai de uma descredibilidade, de uma falta de confiança que não adianta ser escondida e ela precisa ser superada. Eu acho que ela tem que ser construída de uma forma que permita à comunidade ter o crédito novamente. Eu acho que essa comissão pró-saúde para o Hospital São Paulo é de extrema significância, ela é muito importante para que nós possamos atingir os objetivos propostos. Prefeito, nosso tempo está esgotando. Mais uma vez, mais uma vez. Rapidamente, tenho três questões que eu gostaria de abordar com a sua participação em nosso programa. Compra de vagas para escolas infantis com o objetivo, com a finalidade de zerar a fila de espera. É uma das nossas metas, Edmar. Vai partir para a compra de vagas. Esse processo iniciou ainda com a secretária Dilma, a primeira questão foi fazer um aprofundamento na fila de espera, ou seja, um passo consequente a isso vai ser a regionalização da matrícula e uma central única de matrículas. Eu acho que é necessário que muitas vezes ocorre de você ter a demanda da mesma criança em diferentes creches. Então, num primeiro momento, foi preciso fazer um filtro para enxergar aonde que estavam faltando mais vagas. Como comentei, desencadeou e orientou algumas obras do município, no entanto, isso sempre demora. Muitos municípios fazem o credenciamento, que é uma opção de compra quando o produto pode ser fornecido por mais de um fornecedor. E eu acredito que isso é extremamente interessante, pois pode vir a reduzir custos em relação ao que gasta a administração pública. De que forma seria essa redução? Entraria a União? Não. Não? Não no valor que nós recebemos de Fundeb. Mas o governo pode ou não? Não seria através do Fundeb? Isso. Como é que funciona o financiamento da educação, né, Demar? Pelo censo escolar, pelo número de alunos, nós recebemos um determinado valor do Fundeb. E que poderia ser utilizada na compra de vaga. Exatamente. Vale salientar que a preferência é, lógico, por estrutura própria do município. Mas essas crianças que hoje estão na fila de espera é uma mãe, é um pai que não está sem trabalhar, que está tendo dificuldades, né? Então, paralelo ao compromisso de estendimento do horário de atendimento das nossas creches, eu acredito que a compra de vagas ela pode vir a servir para sanar este problema. E sejamos sinceros, qual é a leitura, Demar? Por mais que estejamos fazendo investimentos robustos, estamos falando aí de mais de 4 milhões investidos na educação. Entre a creche nova, a creche do bairro Rodrigues, mais algumas ampliações da escola Clóvis Pestoana, Antônio Carlos, Marcílio, Saraiva, na comunidade do interior, existem N obras, procurando ampliar. Qual é o dado? De novo, peço desculpas se não for preciso. Mas a estimativa do censo nosso são de 1.800 crianças, de 0 a 5 anos, aí descontadas as crianças da idade pré-escolar que o município consegue atender graças à parceria com o Estado pela cedência de espaço nas escolas estaduais, que é o pré, e aquelas crianças que estão na época da educação infantil ou da creche, popularmente falando, nós temos ali aproximadamente 1.200, 1.300 crianças. Quantas vagas temos? Menos de 700. Estamos criando quanto? Vão ser 200 na nova creche, mais 100 na creche da Rodrigues, com a possibilidade de criação de mais 100 no CIEP, são 400. Mesmo assim, há uma falta de vagas. Então, o credenciamento ou a compra de vagas em creches particulares viria a nos dar mais tempo para, com investimentos próprios ou da União, vir a satisfazer essa demanda, enquanto isso atendemos de forma emergencial. O município de Caxias do Sul, por exemplo, são 2.400 vagas compradas da rede particular, Canela, aproximadamente 300, muitas delas por ordem judicial, considerando que é um direito da criança ter essa vaga, muitas vezes a iniciativa é tomada por uma medida judicial, nós entendemos por aqui, por bem, nos antecipar. Então, o caminho é esse da compra de vagas. A propósito, a saída da secretária Dilma, amanhã ela participa do programa Bom Dia Cidade, mas já antecipou lá, entende, tem a convicção de que foi uma decisão eminentemente política, ou seja, pressão política do seu partido, partido progressista. Nós tivemos essa conversa já com a secretária Dilma, não posso dizer que foi uma saída tranquila para ele falar a verdade, da minha parte só me resta reafirmar aquilo que já falei em determinados momentos, inclusive com a própria Dilma. Eu entendo que o trabalho que ela vinha realizando era de fato bom, esse é um dos questionamentos que ela nos traz, quando o seu trabalho era bom, por que eu estou saindo? Eu vejo que cada secretário, cada pessoa em si, ela tem um modo de trabalhar e um perfil de atuar. E a Dilma desempenhou muito bem o seu papel, conseguiu atender a demanda, trouxe iniciativas importantes que não haviam, como a fábrica de gaiteiros, como o The Voice, uma extensa programação cultural, um bom projeto político-pedagógico, mas eu acredito que nós precisávamos ir além. Eu vejo que tínhamos essa demanda e, para lhe ser bem franco, eu acredito que a Dilma teria sim condições de desempenhar esse papel. No entanto, o perfil de trabalho meu e dela é um pouquinho diferente. E eu optei por pedir que pudesse fazer essa substituição, não foi recebido de uma boa forma, eu devo aqui confessar e não tem por que esconder, que eu acreditava que seria uma transição mais tranquila desse forma a fazer. Não tiro o direito da Dilma de entender da forma como ela está, sabe que surgem muitas conversas e muitos boatos, existiu sim pedido a Demar do partido para que houvesse substituição, mas aí eu preciso dizer que não é específico em relação a Dilma, praticamente pedidos para troca, as pessoas têm diferentes entendimentos, então eu venho sofrendo pressão desde sempre. Partido de pedido para trocar quase todos? Desde a nomeação, Ademar, existem pedidos de correntes A ou B que entendem que tal nome não seria o melhor, posso lhe ser bem franco em relação a isso. Em relação a Dilma, houve esse pedido, é lógico, mas, como eu lhe digo, tem praticamente de todas as secretarias, o que ela me questiona também é o momento, que talvez ela entende que o momento o ano já estava mais ou menos programado, as coisas estavam acertadas, aí eu também assumi uma meia-culpa que eu demorei a fazer a avaliação e compreender aquilo que precisava, podia ser contornado aquilo que precisava ser melhorado e digo que não é exclusivamente uma questão política e é lógico que sempre é lógico que se falar de questão de nomeação e exoneração sempre vai envolver política demais comentávamos uns bastidores aqui até umas outras questões mas eu espero que consiga manter com a Dilma uma relação de amizade de respeito pois que tenho nela uma pessoa que nos auxiliou tem que fazer um reconhecimento pelo seu trabalho e gostaria de ser compreendido pela opção de substituição assim como fui compreendido pela opção de nomeação prefeito de uma forma bem sucinta já que estouramos o horário do nosso programa participamos de almoço sábado passado e lá estava o presidente do PMDB de Lagoa Vermelha Sinclair Bombassaro a cena com a possibilidade de o partido desembarcar do governo municipal disse ele que no momento que o PP partido progressista desembarcar do governo estadual que é do PMDB o mesmo ocorrerá com o PMDB em Lagoa Vermelha outra queixa de Sinclair Bombassaro PMDB nunca foi convidado para qualquer reunião ou troca de ideias sobre ações do governo municipal em dado momento foi pedido a Sinclair Bombassaro que desse uma nota ao governo Gustavo Bonotto deu nota 5 e acrescentou com muita boa vontade eu devo aqui separar de ter confesso Ademar que eu não sei se essa é uma avaliação do PMDB ou exclusivamente do seu presidente Sinclair Bombassaro o que eu tenho para dizer é que com o vereador Ricardo e com o nosso secretário Ricardo Valtric a gente tem uma relação muito próxima temos o encaminhamento de demandas de ambos ambos tem uma participação efetiva dentro do nosso governo uma das maiores queixas do Sinclair na realidade é a abertura de espaço é a inclusão de determinados nomes que nós convenhamos acreditamos não serem os mais corretos e eu fico muito tranquilo em relação a isso Ademar porque de certa forma o nosso propósito é sim fazer um reconhecimento àqueles que nos auxiliaram a chegar aqui mas devo lembrar que a expressão da nossa chegada até o governo ela não foi dependente do partido A B ou C ela é uma soma de fatores e uma predominância da vontade da população em relação a se fazer diferente e nós temos feito e é lógico que isso vai desagradar partido A partido B que talvez esperasse que chegado fosse colocado à sua disposição tal e tal e tal secretaria aqui é vocês que mandam aqui é vocês que nomeiam aqui é vocês que tiram isso jamais vai acontecer porque são de justiça prefeito a bem da verdade o senhor ganhou a eleição sozinho eu discordo o próprio partido o próprio partido eu discordo Ademar eu acho que é uma soma de fatores de inúmeras questões mas mas eu não vincularia a partido o partido se atirou na campanha como sentiu que via boas perspectivas e eu acredito que o principal compromisso que eu tenho que atender é o que eu fiz com a população então eu estou com tranquilo com a minha consciência eu acho que é uma nova forma de governar sim é lógico que existem comprometimentos políticos é lógico que existem forças políticas envolvidas mas acima de tudo que tem que prevalecer é o desejo da população então rechaço firmemente a avaliação do presidente do PMDB o Sinclair e o Bambassar até porque temos uma dificuldade inclusive de comunicação em vista da sua ocupação em outra cidade e muito pelo contrário minha relação com o secretário Valtric com o vereador Ricardo da Rosa é extremamente amistosa aproveitando e falar em troca de ideias por exemplo semana passada estive reunido com o vereador Ricardo que nos trouxe a demanda e nos cobrando de certa forma uma rapidez pela implementação do transporte coletivo Ricardo Valtric nem se fala hoje talvez seja uma das pessoas mais estratégicas dentro do nosso governo não sei a quanto se estende do PMDB quem seria do PMDB que está insatisfeito que eu posso fazer até por uma questão de reconhecimento pela participação que tiveram é neste momento pedir que o presidente do nosso partido entre em contato com o presidente do PMDB muito respeitosamente acolha as suas demandas se as que eu estou imaginando talvez não sejam atendidas mas que essa colaboração no fruto de trazer o que é melhor para a Lagoa Vermelha sempre vai ser atendido te digo que essa dificuldade de relação política Ademar ela sempre existiu e talvez sempre exista durante o meu mandato por uma questão de diferença de comportamento e de postura perante a esses acertos políticos lógico que a gente vai enfrentar resistência o que eu posso fazer humildemente e reconhecer os meus erros e me colocar à disposição para trabalhar o melhor possível dentro daquilo que condiz com a nossa linha de pensamento prefeito muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Lagoa Debate participou do programa de segunda-feira passada Lagoa Debate nesta segunda em razão da grande demanda de assuntos de questões que deveríamos explorar e que dizem respeito aos interesses da comunidade renovamos o convite o senhor gentilmente atendeu o nosso convite veio aqui para participar prestando todas estas informações quero dizer mais muitos assuntos ficaram sem ser abordadas Ademar eu ia comentar que as emendas a viagem a Brasília não deu tempo um milhão e 450 agora estamos na fase das confirmações acredito que vamos conseguir concretizar mas fico sempre à tua disposição Ademar por hora agradeço a abertura do espaço e são recursos garantidos são recursos na maioria dos parlamentares que já possuem uma relação com o município trata-se agora da questão de elaboração dos projetos de captação final desse recurso alguma alteração pode ter claro com certeza mas nós temos este comprometimento ótimo prefeito Gustavo Boloto de Lagoa Vermelha participando aqui do programa Lagoa Debate que volta na próxima segunda-feira às 20h sempre contando com o apoio da Comercial Lagoa e Alto Mais obrigado e até lá boa noite tchau 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 tchau